Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves. Hoje, pessoal, é o seguinte, estamos trazendo para vocês aqui informações quentíssimas em relação à renovação da sua CNH. Há um tempo atrás, bem no início da pandemia, nós já temos diversos vídeos voltados para essa área, ajudando vocês aí, prazos, renovação, como é que funciona como um todo. Pois bem, hoje eu trago para vocês informações quentíssimas e atualizadas a respeito de renovação daquela época de 2020, 2021 como um todo, certo? Mas antes de falar sobre isso, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino de notificação, porque só assim você vai ser notificado pelo YouTube sempre que subir vídeos novos aqui no canal, certo? Seus comentários, então, nem se falem, então sinta-se à vontade para comentar aqui abaixo, tá? Fica bem tranquilo, como eu sempre falo nos outros vídeos, vamos criar e estreitar esses laços entre eu e vocês, certo? Seu like também ia ajudar muito, então se você já chegou até aqui e não deixou o like, é de graça, sinta-se à vontade e deixa o like aqui pra gente, certo? Bom, pessoal, é o seguinte, vamos para a tela do computador, tá? Nós estamos aqui no site da Mix Valley, tá? Então, olha só, termina em fevereiro o prazo para renovação, tá? De qual CNH, né? Então vamos lá. A reportagem fala assim, ah, peraí, pessoal, inclusive, deixa eu até pegar meus óculos aqui, porque vou te falar uma coisa, a idade vai chegando e a gente fica meio que cegueta aqui pra poder ler algumas informações. Então vamos lá, agora sim, deixa eu ver se estou bonitinho aqui, aí sim. Vamos lá, pessoal, fala assim, termina em fevereiro o prazo para renovação de qual CNH, né? Motoristas que tiveram CNH vencidas nos meses de julho e agosto de 2020, então se você tem sua CNH vencida em julho ou agosto de 2020, preste atenção aqui, certo? Bom, e ainda não renovaram o documento e precisam regularizar a situação até 28 de fevereiro. Gente, está torto aqui o óculos. Bom, até 28 de fevereiro de 2022. A norma foi estabelecida aí, né, a partir da publicação da Deliberação 243 do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN, né, em 9 de 11 de 2021, certo? A nova legislação definiu um cronograma completo, vou estar mostrando para vocês o cronograma completo, está no decorrer do vídeo, inclusive vou deixar um printzinho da tela para vocês também darem um printzinho aí e terem uma melhor informação em relação a isso. Bom, como eu falei aqui, a nova legislação definiu o cronograma completo, né, para CNHs que tiveram vencimento entre 1º de março e, 1º de março de 2020, né, e 31 de dezembro de 2022, certo? O período para vencimento, o período para a regularização é feito com base no mês de vencimento do documento, então olhem aí na CNH de vocês qual que é o período de vencimento no documento, tá? E fala aí, por exemplo, né, CNHs que vêm vencidas aí entre julho e agosto de 2020, então julho e agosto de 2020 deverão ser renovadas até 28 de fevereiro de 2022. Christian, calma lá, mas aqui ainda não voltou. Gente, é o seguinte, solicito, né, a atenção de todos vocês aqui, para que vocês possam até o DETRAN da sua cidade aí, de fato, verificar como está essa questão como um todo. Eu creio que já deve ter voltado ao normal, se não parcialmente normal, vamos dizer assim, tá? Então, olha só, o pedido de renovação pode ser realizado no formulário online, tá? Ele fala aqui do formulário online do estado de São Paulo, no caso aqui em específico, tá? Então, olha só, o portal do DETRAN SP, né, tem o site abaixo, poupa-tempo, aplicativo, poupa-tempo digital, né? O condutor, no entanto, não deve ter qualquer tipo de bloqueio no prontuário. O que que é isso? Vocês não podem ter suspensão, cassação, né, por exemplo, ou seja, se sua habilitação está suspensa ou cassada, nem adiante os vão se chegar lá no DETRAN que você não vai conseguir renovar a sua habilitação, tá? Bom, embora os prazos tenham sido aí suspensos em março do ano passado, o DETRAN, né, disponibilizou aí durante todo o período da pandemia a renovação da SNH por meio da plataforma online. Então, eu soube de algumas pessoas, até de inscritos do canal mesmo, que tiveram aí, de fato, alguns SNH que foram conseguir fazer a renovação de forma online, tá? Em apenas alguns cliques, né, de forma segura e sem burocrata, se o motorista pode efetuar o serviço sem necessidade de ir a um posto presencialmente. Destaca aí Neto Marcelani, né, diretor-presidente do DETRAN do estado de São Paulo, tá? E se o motorista não renovar o documento no prazo correto, né, presta atenção aqui, ó, pega o bisu. Se você não renovar a sua SNH aí no prazo correto e dirigir com ela vencida, meu nobre colega, o que que vai acontecer? É uma infração gravíssima. Com base nisso, no Código do Trânsito Brasileiro, do CTB, tá? A multa aí para esse tipo de penalidade pode chegar aí a R$ 293,47, fora a pontuação no seu prontuário da sua carteira, tá? E aqui, pessoal, eu só confio para vocês, nós temos aqui, eu vou até dar um zoom aqui, porque pode ser que tenha pessoas que possam estar assistindo isso aqui por celular, né, então fica, tá perfeito aqui, ó. Então ele fala aqui, ó, datas de vencimento, julho e agosto de 2020 até 28 de fevereiro de 2022, setembro e outubro de 2020 até 31 de março de 2022, novembro e dezembro de 2020 até 30 de abril de 2022, janeiro e fevereiro de 2021 até 31 de maio de 2022, de 2022, março e abril de 2021 até 30 de junho de 2022, maio e junho de 2021, né, 31 de julho de 2022, julho e agosto de 2021 até 31, tá, de agosto de 2022, setembro e outubro de 2021 até, de até o dia 30 de setembro de 2022, novembro e dezembro de 2021 até 31 de outubro de 2022, janeiro e fevereiro de 2022 até 30 de novembro de 2022, março e agosto de 2022 até 31 de dezembro de 2022, tá, e assim se você, porque eu não, enfim, pessoal, eu só vou vocês, é, vamos passar o vídeo aqui, vocês vão dando um pausezinho aí e vão aqui pegando o bizu dessa situação como um todo, certo, mas vamos lá, passo a passo para renovar a sua CNH, muitas pessoas me indagam em alguns vídeos aqui no canal, como é que faz, papadé, babababa, enfim, vamos lá aqui, pessoal, bem simples, principalmente para você que está de São Paulo, aqui está a resposta de como fazer para renovar a sua habilitação, pois bem, nobre, colegas, seguinte, passo a passo para renovar a CNH, então a renovação da CNH pode ser feita de forma online pelo portal do Detran, tá, então, detran.usp.gov.br, pelo Poupa Tempo, também nós temos aqui o site, poupatempo.usp.gov.br, ou pelo aplicativo aí, Poupa Tempo Digital, tá, e para realizar o serviço, a pessoa não pode ter nenhum tipo de bloqueio no prontuário como suspensão ou cassação, como eu já falei agora há pouco, né, que não vai conseguir fazer, se você tem algum tipo de bloqueio aí, que eu sinto muito, mas não vai dar para fazer. Bom, se a pessoa optar por fazer o processo de forma presencial, deve ser feito aí o agendamento no portal Poupa Tempo, né, no posto que deseja ser atingido. A renovação da categoria C, D ou E, o primeiro passo é marcar o exame o quê? Toxicológico, certo? Então, se você vai renovar uma dessas três categorias aí, C, D e E, a primeira coisa é marcar o exame toxicológico aí no Detran, ou junto aí a clínica, né, que está traduzendo no Detran da sua cidade, tá? Bom, para o condutor que vai renovar a carteira de habilitação, categoria A e B, seleciona até agora do exame médico com o profissional credenciado pelo Detran, e no caso de profissionais aí que exerçam atividades remuneradas, é necessário que faça também o exame psicológico. Então, colegas Ubers, né, que rodam a rua de aplicativo aí de mobilidade urbana aí, né, Uber 9.9, Cabify, enfim, dentre outros aí, você vai ter que fazer um examezinho psicológico também para saber se você está apto ou não para poder também continuar dirigindo, certo, com o seu veículo aí, com o aplicativo. Bom, paga a taxa de emissão do documento no valor de R$ 116,50, que inclui o envio pelos correios do Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Casas Lotéricas. A CNH no formato digital, que é válido em todo o país, inclusive, pessoal, falando em CNH digital, nós temos um vídeo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui também, ensinando como você faz aí para instalar no seu celular, enfim, a utilização da CNH digital como um todo, e um vídeo bem bacana também, tá? Bom, que é válido em todo o país e disponibilizado aí por meio de aplicativos do CDT, que é a Carteira Digital de Trânsito, né, e da CEPRO, que é a empresa aí Tecnologia de Informação do Governo Federal, disponível nos sistemas operacionais Android e iOS. Então, se você usa qualquer um dos sistemas Android ou iOS, tem iPhone ou qualquer outro tipo de aparelho que seja Android, vai funcionar para ambos, tá? Antes da renovação digital do CNH, o DETR dispõe também mais de 700 opções de serviços eletrônicos como segunda vida do CNH, mudança de edição de categoria, licenciamento de transferências, consultas de multas e pontuação, dentre outros, certo, pessoal? Bom, esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu vou trazer mais informações também, no decorrer aí, conforme eu ficar sabendo, já estou a ver se eu vou dar para isso. E se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque só assim você vai ser notificado pelo YouTube quando nós subirmos vídeos novos aqui no canal. E lembrando que, aqui abaixo na descrição, vou deixar para vocês o link, né, de todos os sites dos DETRANS para a nossa Federação Brasileira, certo? Bom, pessoal, no mais eu vou encerrando por aqui, peraí, chegou até aqui, gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com seus amigos, grupo do WhatsApp, Facebook, enfim, Instagram, sinta-se à vontade para compartilhar nossos vídeos, certo? Deixa o like, se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificação. No mais eu vou encerrando por aqui, fiquem todos com Deus, aquele abraço, tamo junto e tchau! Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho